E aí, pessoal, sou eu, sou meu amigo, meu YouTube Manoel, e o meu século de hoje é o vídeo, quer dizer, e me avisar mais uma live da Rui Eves, exatamente, pessoal, com que serve por todas as lives dessa segunda vez, nessa segunda vez, nesse mês de dezembro, nesse meu dia. Já vai clicar no like e se inscreve no canal, se curte para todas as minhas notificações. E aí, vamos esperar que o meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro chegar, né? Meio que o meu parceiro não vai fazer mais, mas vai, porque meio que o carro aqui vai ter caro, né? Eu vou botar outra maravilha, né? Vamos botar outra maravilha? É que já vou, é que já vou compartilhar a tela. Mas o que que eu posso compartilhar, cara? O mundo... Inqueciso, inqueciso, inqueciso. Inqueciso. Vem que já vou, tá? Não tá mandando aqui pro Vair, é que não tem vontade de ir, porque não é possível. Tem gente que já vai esse erro. Vai assistir. Eu já vou, tá bom? Né, né, né? É tão bom que existe isso aqui, hein? Não é essa, viu? Aí achei! Eu escrevi o link para ele. E agora... Ah, mas já tá aqui, beleza. E aí? E aí? De novo, hein? Nossa, esse é meu parceiro, o Cauã... Oi, gente! Oi, Emanuel! Eu postei dois vídeos novos no meu canal. Agora. Agora há pouco. Antes de entrar na live, eu postei dois novos. E eu tenho 14 inscritos no meu canal. Ah, beleza. Ótimo. Eu quero fazer isso aqui agora. Olha, dois vídeos novos. Tipo, vamos lá. Eu postei um youtuber de futebol. Eu postei um youtuber de futebol. E também postei um outro vídeo que a TV Cultura tinha seis novos afiliados da TV Brasil. Entendi. Vamos usar aqui primeiro. E aí, gente? Esse daqui é o youtuber de Deco. Legal. Então... É o youtuber de futebolista. Deixa o like. Beleza? Falou! Vamos ver o outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente te invoca. Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. A TV Cultura tira seis novas afiliados da TV Brasil. Em pouco mais de um ano, a TV Cultura ganhou dezesseis novas afiliadas. É... 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 O IGC tá errado ali, ó. De seis novas afiliadas do país. O que ampliou o LERC do seu público. TV Cultura tira seis novas afiliadas da TV Brasil. Em pouco mais de um ano, a TV Cultura ganhou dezesseis novas afiliadas aí. É... O IGC tá errado ali, ó. De seis novas afiliadas do país. O que ampliou o LERC do seu público. TV Cultura tira seis novas afiliadas da TV Brasil. Nossa, é verdade que a TV Cultura tirou... Tirou... Tirou as seis... Mas seis... Afiliadas da TV Brasil. Tirou. Tirou. Essa notícia foi há cinco meses atrás. Sério? Não é possível. E a TV Cultura... Não é... Não é possível... Que pena da TV Cultura. Que pena. É... É sacanagem, hein, TV Cultura. Perder suas seis afiliadas... E botar na TV Brasil. Pois é, né? Aí é muita sacanagem. Brincadeira. É... Olha... Olha, ó... Eu... 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 quanto quando o Dona explica é muito fã O Emmanuel, olha como eu vou mostrar peraí, olha como eu vou mostrar esse é o canal do Joveno o canal do Joveno é o Joveno que não gosta da Record, tá? sabe que o Joveno não gosta da Record? o Joveno? por quê? porque fala que a Record ataca games e outras coisas tem que ver que os games é uma influência pras crianças, sabe? sim tu assiste Joveno? eu não assisto eu só ouvi falar que eu estou vingando e eu desfite isso dele eu vou compartilhar meu filme eu vou compartilhar meu filme filmar 11 aqui, ó isso é foi o nome mesmo? é o logo é a filmora 11 ah, e também mudar logo e postar vídeos é o vídeo bom para ficar o vídeo bom é primeiro eu usava o filme o nome o meu nome é a filmora que eu usei para a minha vez Emanuel, como você instalou esse aplicativo no seu computador? eu 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 vai sair há muito tempo e eu nem tinha usado ele ainda. Eu vou começar a usar ele. Ô Pedro, quer dizer, Manoel, tu jogava Estabogás no seu computador? Não, eu não quero Estabogás, cara. Eu só conheço. Tem uma live do Pedro, que eu vi há 11 horas atrás, que você tinha a marca dos Estabogás. Não tinha. Não, eu só mostrei, tá? O que eu não tinha. Tá bom? Não, não, eu só tinha. Ah! Vou lá, vou lá. Vou começar a te dar o vídeo. Vou pensar aqui. Quando eu comecei essa, eu acho uma ideia pra eu me inspirar, cara, sabe? Uhum. Ah, já sei. Vou começar logo essa máfia, essa óbvia, negócio. Vamos lá. óbvia aqui, óbvia aqui, ó. Vem o Flipa Clip, que não é minha. E aqui é a versão estentinha, vai ser uma ideia. Fica tranquilo! Desrespeito com a imagem do jogo que eu mostro a sua resposta. Fica louco aqui, ó. Aqui é a versão que tem dica. Interessante, né? Gente, vamos lá. Isso é que pode te cair a ver. Sim, aquele programa da repórter passa mais uma trouxa que vai acompanhar por esse lado, a Universal se conferirão sobre diversos assuntos diferentes. Com muitas opiniões polêmicas, né? E é um programa que há muito tempo acaba por jogos. E como eu já explico anteriormente, muitos gamers já foram no programa falar opinião deles sobre esse programa É, é mesmo. É mais fácil. É. Não tem... Pega, pô, isso aqui. É. 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 É bom ter que cancelar o é. Não é? O que? Vou cancelar o... Ah, não! Tire esse eco! Pronto. Vamos conhecer. Eu vi um... Um outro seu aqui. Vou... Eu vi um... O que? É. Eu vi um dia a marca que eu não cai mestre aqui para não acabaiar esse cai mestre aqui. É. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim é mais confortável. Ô, Emanuel. O quê? Você não, você ainda, você não viu a live do Murilo há dois anos atrás? Não, é que faz, é que eu vou mais... Ele postou uma live só. Sério? Sim. Só isso? Só isso. Caramba. Aí o Murilo não passa mais live porque tá com vergonha. Tá com vergonha por quê, hein? Tá com vergonha. Sei lá. Eu sei lá, vai saber. Vai só, eu tenho um negócio invertido. Eu vou conseguir, tá? Tá. Tá. Oi, Emanuel, eu não vi a minha voz diferente, não? O quê? Não tá vendo minha voz diferente, não? Não, eu entendi. Você não viu minha voz diferente, não? Não, não. A minha voz, sem o celular, tá normal. Enquanto tá no celular, tá diferente. É que eu comprei o computador, sabe? Ah, não. Vocês são, não, tô vendo isso, eu tô vendo o computador. Vão... 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 O... 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 Eu tenho que continuar meu vídeo aqui. Calma aí. Oi, Manoel. O quê? Veja os seus perfis de postos, de bebinho. Não sei quem tem esse, cara. Você tem algum forte perfil? Não. Não tem esse? Não, não, não. Ah! Eu quero que eu vá sem meu vídeo aqui, tá bom? Oi, Manoel. Tu conhece o Neymar Lucas? Eu conheço o Neymar Lucas. Eu quero ver seu amigo que... Eu não sei por que ele não gosta de live mais. Ué, porque... É porque eu liguei para o Guilhão. Tá bom. E aí, com um A... Dois, dois, um. Dois, três, um. É... Nossa, pantala! Isso parece pantala. É, vai lá pantala, né? É. É. E aí, vai lá pantala. E aí, vai lá. É, vai lá... PRes, de repente, vai lá. Diz em casa. É. Diz em casa. É, oi. É, oi. Aqui. Aqui, oi. Tchau! E aí, oi. Nenhum comentário do vídeo Nenhum comentário do sábado É Ele está estranho É que eu estou fazendo o meu vídeo Nenhum comentário do vídeo Nenhum comentário do sábado 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 Nenhum comentário Nenhum comentário do sábado Nenhum comentário do sábado Nenhum comentário do sábado Nenhum comentário do sábado Nenhum comentário Nenhum comentário Nenhum comentário do sábado Eita Nenhum comentário 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 fronteira, ele tá voltando? Sim. Pois é. Sim, tá voltando mesmo. Eu estou revivido. Eu estou apenas revivendo a TV fronteira. Só que eu tenho que mudar meu nome depois de eu esperar. Eu tenho que esperar por três dias de mudar o nome. Nossa! Sim, eu estou revivido a TV fronteira. Mesmo que eu fiz com a TV Léo Dias. Sim. Tá voltando com tudo a TV fronteira? É, cara. A TV fronteira parou de postar vídeo há alguns... acho que são alguns... há nove anos atrás, cara, que ela parou de postar. A antiga rede. É a voz. Obrigada. Agora eu vou ter meu perfil de volta. Agora eu vou ter meu perfil de volta. Mano, mano, e olha só, cara, a TV fronteira, ele estava usando Corel Motion Studio 3D antigamente, e também está usando o Nivega Tela. Mas, 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 na minha opinião, em vez de Corel Motion, eu vou, vou usar o Prisma 3D. Então, é, é, em vez de, ou em vez de Corel Motion 3D, eu vou usar o Prisma. Sim? Sim? Ih, Ruhu. Olha você aqui! Ó, seu canal Ô Murilo, deixa eu te falar uma coisa Ah, o que? Por que você não posta as lives do seu canal? Pai aí, gente Por que você não posta lives do seu canal, Murilo? Ele vai voltar Tá bom Então você quer saber por que eu não estou fazendo Por que eu não estou fazendo mais lives no YouTube É por causa que o meu YouTube... Murilo, agora você vai postar a live do seu canal Ah, Murilo, deixa eu te falar a verdade Nunca, porque o YouTube bloqueou Fazer lives Tu pode tomar lives só Mas tipo, eu faço... Vou fazer live apenas Sem ouvir Sem ouvir Ah, tá Tá aí Tá bom Tá bom, voltei Então tá, agora eu posso escutar vocês Porque agora eu já tô aqui no banheiro Ô, gente Ô, gente Vocês sabiam que a TV Fronteira está revendendo? De novo? A TV Fronteira está revendendo? Sim É É Por causa que eu... Porque agora Meu canal alternativo se virou A TV Fronteira agora Só faltou é mudar meu nome Por causa que eu tenho que esperar seis dias De mudar o nome Tenho que esperar seis dias Tá bom Oi, Manoel Lopes O que é? Você sabia que a TV Fronteira está revendendo? Sério? Sim Sério? Sim Caramba É por causa que... Pô, é por causa que agora Que agora Minha conta alternativa Foi... Peraí Por causa... Eu usei minha conta alternativa Para reviviar a TV Fronteira Vocês sabem, né? Juro Tipo Assim Mas o que é a verdade Da Fronteira Ali são os de Alves Mas em vez de eu usar O motion Eu vou usar O Prisma 3D O Prisma 3D Sim E acabei de postar No vídeo Do Pessoal Star Do Pessoal Star Quando eu ouvi Enfimar a vinheta Só que ele está com O Prisma 3D Eu vi que a vinheta Do Pessoal Star É em Prisma 3D Exato Sabe quem é? É o Papi É o Papi É o Papi Não Não Tá Vamos mudar Apoio Dá Apoio O O Emanuel Lopes. Eu nunca mais usei o Wondershare Filmora. Pois é. Por causa que se eu usar o Wondershare Filmora, vai aparecer a marca d'água. Daí eu tenho que pagar para o Wondershare Filmora completo. TV Fronteira, a emissora do Murilo. O que? O que é o meu pai? O meu pai vai assinar quem sabe em 2013, novamente. Não sei se vai assinar ou não. Não, não. Ô, Luiz Neide, o que é que essa frase que você falou, Luiz Neide? O que? A TV Fronteira é sua emissora. Não. Eu, a emissora da TV Fronteira, é, na verdade, peraí, do, acho que um, é, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser minha emissora, mas, mas eu não, eu não usava o Corel Motion, entendeu? Eu usava o Prisma 3D. Oi, Murilo, tu conhece a TV Unino? Eu conheço, cara, ele é meu amigo, a TV Unino. E a Rede Satira? Bom, a Rede Satira, ô, cara, eu sou escrita da Rede Satira, mas, mas a Rede Satira é um tipo, um hipopótese, mesmo. É porque eu tô vendo seus inscritos no YouTube. O que? Tô vendo seus inscritos no YouTube, no seu canal, na TV. Eu tô vendo. Eu tô vendo seus inscritos no seu canal, no YouTube, na minha TV. Espera, como que você sabe que eu sou escrita da Rede Satira? Na minha TV, na minha televisão. Ah, deixa eu ver então, deixa eu ver então. Espera aí, achei você. Espera aí, espera aí. Evios? Não. Aqui, ó. Rede Satira. Aqui, Rede Satira. Espera aí. Aqui, Rede Satira. Olha só a Tira. Poxa, nem a TV. Não, não tô vendo. Não é nem a televisão isso aí, cara. Aê, agora sim? Dá pra ver? Ah, tá. Agora foi. Sim, eu sou inscrito da Rede Satira. Aqui, a Rede Satira. Sim. Sou inscrito nesse canal. Sou inscrito. Vem cá. Espera aí, a TV Unino. A TV Unino. Sim, eu sou inscrito da TV Unino, cara. A TV Unino é meu amigo. A TV Unino é meu amigo. Sim. É porque a televisão do YouTube dá como clara. É. Então, eu vou ligar pela TV, Cauã. E eu sou inscrito também no canal do Emanuel e o seu canal, Luzineide. Ai, graças a Deus, inscrito, hein, foi eu. Olha isso, mano. Nunca, o pior, nunca vou inscrever o canal dos haters. Sim. É, eu também não. Eu também não. Nem do Benício. É, nem do Benício. É, nem do Benício. E ele... Gente, o Benício comentou lá no post do... que eu tava ligando do que o Papai Noel tava me ligando. Ô... Sabe que o Wilson Bonney tá postando uma Copa Horizonte? Não, eu não vi o canal dele ainda. Peraí. Vai ver. Não, a Tomara... Aqui. Eu só vejo o canal dele quando eu explico. Eu só vejo o canal dele quando ele faz lives. Entendeu? Ou... As vezes... Não, as vezes. As vezes eu entro nas lives do Zituma. Ah, que legal. Isso aí. Esse vídeo aí. Minha câmera tá ao contrário. Peraí. Ô, Luizinho. Eu não posso... Eu não posso ser mais chamada de Murilo de Play. Sabe por quê? O quê? É por causa que a família de Play está falida desde 2021. Nossa! Sim. E o que eu sei que me contou isso? Eu acho que foi o Zitumoni. Porque o Yumi não estava na live do Zitumoni. Mas no ano que vem vai ser chamado de... O que é? Murilo. A TV Formosa mandou um vídeo às últimas transmissões de emissoras. A TV Formosa mandou um vídeo agora. Tu é escrito da TV Formosa, Murilo? Sim, conheço a TV Formosa. Conheço. E eu vi até mesmo... Mano, eu lembro bastante a câmera da TV Formosa que aparece o Windows. A Globo viu o Windows aí. E ele fala sobre quando a novela está transmitindo. Aí aparece o computador do Windows. Conheci esse vídeo aí. Manoel, compartilha a tela agora para mandar a TV Formosa. eu vou aí. Vai abrir. A TV Formosa. Pará, Murilo. Meu, vem te achar aqui. Abre. Homem. O que é isso? Ah, tá. vai lá, camarada. Olá. Oi, tia. Oi, tudo bom, Murilo? Tudo saindo? Oi, eu me sinto que aí também, cara. Gente, eu tenho que ir embora, tá bom? Tchau. Não vou pegar a coca. Tá bom, não. Não vou pegar a coca. Gente, eu tô... Vou ter que ir embora. Tchau. Tá bom, tchau, Luzinei, de nascimento do Ipercute. É Cauã. É. Eu sei. Tá bom, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Eu não sei, acho que eu não vou... Acho que a live está sendo transmitido no Twitter, certo? Eu não tenho nenhuma conta do Twitter. Oi. Homem. Homem. Plananá. E aí, vamos de novo. São irmãos? São irmãos agora. Tá. Tá. Gente, eu vou já falar tudo. Não. Não. Eu só acho que existe por hoje. Ah, tá. Tá isso. Não vai assistir mais ninguém. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Tá, mas eu... Tá, mas eu não assisto a um maluco. Eu assisto as emissoras de TV mesmo. Eu vou ter emissoras de TV do que isso. Mas aí tem. Oi, Emanuel Lopes. Peraí. O que é? Ah, você pode compartilhar a tela. Sim, senhor. Sim, senhor. É pra já. É pra já. É que... Esse aqui é o meu formato. Você quer ter um quartinho? Não, é só... Não, é só... Não, é só que eu quero que você pesquise alguma coisa no YouTube. Não, é só que eu vou achar um vídeo bem bacana. Não tem a copyright. Essa logótica aí da TV fronteira parece... Parece muito da... Da TV Centro-América ou da TV Murina. Vamos ver se é. Já vou partear agora. Tá. Tá bom. Oi, Emanuel. Oi, Emanuel. Será que ele nunca vai desligar esse computador, não? Eu também não aguento mais, não. Isso é tudo culpa dos videogames. É verdade. Eu vi no jornal. Pior que é verdade. Desde que ele voltou a jogar, ele não desliga esse computador nunca. É verdade. Viu? Até a RAM concorda. Concordo com o quê? Eu não queria tirar uma solequinha. Ele poderia pelo menos deixar a gente em modo repouso. Será que ele não tem nada pra fazer além de jogar, não? Ele não vai desligar isso nunca? Eu tô exausta. Vocês não? Eu não. Nem eu. Nem eu. Legal. Eu não trovei dessa vez. A gente não tá cansada, porque agora só tem um aplicativo que o nosso dono usa. Aquele. Oi, meu nome é Minecraft e eu gosto de blog. O que é isso? O nosso dono? Não é isso que eu quero te mostrar. Eu quero mostrar o Murilo Estúdio AALT, mano. Porque agora a Murilo Estúdio AALT, tá? Tá bom. Não, cara. A-L-T. Tu esqueceu de botar A-L-T, irmão. Não, cara, tu esqueceu de ser o R, o L. Meu Deus do céu, cara. Peraí, deixa eu botar no chat privado aqui, ó. A-L-T. Pronto. Venha no chat privado aí, cara. Ah, agora eu entendi. Muito obrigado. Aí. É, é isso aí. É, agora eu entendi esse vídeo aí. Décimo estágio. Não me engançado. Se inscreve nesse canal aí, Manoel Lopes. Inscreve. É minha outra cor. Tá bom. Bom, já inscrevi e já... Aí. Aí, agora tá com o rumo escrito. É, pelo menos. É, tá vendo o rumo. É, eu vou... Agora você vai ter que esperar. Agora você vai ter que aguardar os seis dias depois para eu mudar meu nome de novo. Tá bom? Porque agora eu posso mudar meu nome esperando seis dias. O YouTube atualizou já. Não sei o que é isso, então. A que eu vou encerrar essa coisa aqui. Bom, é... Bom, essa live vai ter por aqui. Essa live vai ser encerrada agora. Tchau, gente. Tchau, Manoel Lopes. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ô, ô, que live que você está sendo transmitido? No YouTube ou no Facebook ou no Instagram? Ou no Facebook? Tchau, no YouTube. Apenas no YouTube. Ah, tá. Tá bom, gente. Tchau. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que... Tchau, até a próxima. Tá bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.